Alguns homicídios no Distrito Federal chamam a atenção pela motivação. No mês passado, por exemplo, um crime tratado como feminicídio teve uma reviravolta, como o andar das investigações. A mulher, gente, foi morta por vingança. Erika Blaine traz mais informações sobre crimes com essa motivação. O que leva uma pessoa a tirar a vida de outra? Raiva? Rancor? Sede de justiça? Crimes recentes ocorridos na capital do país têm chamado bastante atenção, não só pela crueldade e pela frieza, como também pela motivação. Por que um colega de cela mataria o outro com golpes de cerâmica? E o que levaria uma mulher a ser morta a tiros no meio da rua? Feminicídio? Não. Vingança. No final do ano passado, Michele Carvalho Magalhães, de 30 anos, foi executada vítima de disparos de arma de fogo. Dois dias depois do crime, a polícia conseguiu desvendar o mistério e prender os responsáveis. A mulher foi morta por parentes de uma vítima de homicídio praticado por Michele há cerca de um ano. O corpo de Michele foi encontrado por policiais ao lado de um carro no condomínio Estância Mestre de Armas 5, em Sobradinho. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe constatou que o carro dela havia batido no portão de uma serralheria, perto de onde foi encontrada. A suspeita inicial do caso, investigado pela 16ª Delegacia, era de feminicídio. Mas, depois que os autores do crime foram identificados, a real motivação foi revelada. A vítima Michele, vítima nesse caso, ela desferiu dois disparos de arma de fogo contra uma moça. Moça esta, que é irmã, irmã do adolescente e filha do rapaz que acompanhava o adolescente. Ou seja, pai e filho que executaram Michele. Nesse contexto, a partir daí, a polícia civil já descartou a possibilidade de feminicídio, como estava sendo descartado anteriormente. Ficou bem claro que os autores encontraram a vítima junto com o seu amigo com o carro que estava quebrado, né? E aproveitaram a oportunidade e executaram motivo de vingança justamente por esse fato que Michele foi autora em 2022 contra a irmã e filha deles. Outro crime, também motivado por vingança, aconteceu em agosto do ano passado. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, um dos custodiados de 35 anos morreu depois de ser golpeado por um pedaço de vaso sanitário durante uma briga na ala psiquiátrica. O suspeito, de 26 anos, que também é da ala psiquiátrica, foi autuado em flagrante. Na delegacia, ele confessou que cometeu o crime para se vingar, já que a vítima teria confessado para o autor que havia matado o irmão dele em 2014. fato que não foi confirmado pela polícia. A vingança é uma hipótese qualificadora do homicídio especificada no Código Penal como motivo torpe, né? Que geralmente vai ocorrer em situações bem específicas em que a motivação do homicídio, ela vai gerar uma necessidade de acerto de contas, por exemplo, ou de algum evento anterior, algum tipo de relacionamento amoroso ou de amizade, em que ocorreu algum desacerto entre aquelas pessoas. O homicídio é um crime que se dá principalmente pela interação humana. Então, o caso, por exemplo, de inveja, ciúme, questões financeiras, são elementos muito presentes nas investigações de homicídio. Mas, afinal, vingança pode justificar um homicídio? Este delegado lembra que violência deve ser paga com justiça e não com outro crime. A melhor, entre aspas, vingança ou retribuição que você pode dar é a aplicação da lei. A pessoa ser presa, sofrer as consequências da lei, não é fácil, né? Sofrer algum tipo de punição e você vê aquela pessoa sofrendo as consequências da lei. Essa é a melhor das punições.